Rosita 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 Vem viver A meu lado Rosita Rosita Não me deixe indeciso Nesta hora de angústia Que mais de ti Eu preciso Rosita Rosita Me tire da solidão Rosita Meteu o meu coração Meteu o meu coração Música 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 Rosita, Rosita, não me deixe indeciso Nesta hora de angústia, que mais de ti eu preciso Rosita, Rosita, me tire da solidão Rosita, Rosita, é teu o meu coração É teu o meu coração É teu o meu coração É teu o meu coração